Olha só pra isso! O que no microscópio... É essa criatura! Ah, vamos precisar de equipamento de laboratório de primeira! Hã? Não pergunte! Vamos só dizer que é um projeto de química caseiro! E definitivamente não pergunte! Ah! Sobre a tesoura! Eu tô só zoando! Vamos usar as pinças! Depois de assustar a Lúcia meio caminho do espaço sideral... Nesse decide que é hora de identificar esse belo espécime! Realmente um belo exemplar! Ah, sim! Mini hambúrguer microscópico! Você é meu e... Você é decepcionante! Não me diga que você sentiu alguma coisa! Lúcia não tem nada! Foi mal, amiga! Deixa pra lá! Iiii! Aproveite! Esse hambúrguer deve ter demorado pra ficar pronto! Aproveite! Mas... Como? Alguma ideia? Hã? Aperta! Poxa vida! Bem, você vai comer isso! Porque eu me voluntaria com a limpeza! Podem abrir! Aperta! O quê? Tão pequenininho! Pode crer! E pra Lucy? Ah! Senta melhor! Tão pequenino! Quer saber? Quer saber? Hum... Vamos dar tão bem, loirinha! Hum... 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 Acho que é uma pizza individual, afinal! O quê? Ela tá destruindo aquela coisa! Ami 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 am! Tudo feito! Tudo cheio? Lucy, vai! Aqui tá o seu queijo! Ah! Não exagere! Ou então você vai acabar com o queijo, com o adicional de pizza! Ai, minha nossa! Rala, rala, rala! Ainda tá nessa? Nós nem fizemos nada no queijo! Oh, Nancy! Eu te entendo! Há quanto tempo estamos aqui, afinal? Lucy? Lucy! Ah! Acho que ia descansar um pouco! Mi, 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 mi! Ah, ah! 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 Uau! A mega montanha do queijo é sua! Mais alguém preocupado com a dor de barriga? Não? Só eu? Hum! Lucy! Melhor não acordar! Por que você não quer ver isso? Ai, minha nossa! Isso é incrível! Hum... Lucy acordou! Hã? Queijo? Você! Essa barriga? Meu queijo! Ela trabalhou duro pra isso! Marshmallows! Sim, sim, sim! A doce fofura é sua! Toda sua! Hum! Bem no ponto! E pra Kate? Hã? Sim! Ela vai dar uma empetecada nesse shmallows sem graça! Isso! Vamos fazer s'mores! E nem precisa de fogueira! Você é uma gênia! Aproveite, garota! Ah! Molenga! Louie! Você também tem uma ideia? Sim! Ela vai encher a panela até o talo com o shmallows! Tenha um bom pressentimento sobre isso! Pink! Agora sacode! É tão fofinho! Saca só, Kate Cat! Shmallow gigante! E tem muito pra todo mundo! Hã? DJ Shmallow? Na prisão por comer um DJ famoso? Não é o que eu pensei que veria hoje! Pilha de refri! Tão mega refrescante! Louie, você precisa começar! E pra Kate? Bem, vamos só dizer que ela precisa ser capaz de fazer isso render! Mesmo assim, seria bom ter aquela pilha! Ainda mais se você tem esse copo enorme pra fazer um super drink! Louie, eu gosto do jeito que você pensa! Ah, cara! Ah, cara! Kate? Pra que servem esses óculos estranhos? Você consegue beber com seus óculos? Tecnologia, cara! Ok, Lou! Acho que você chamou a atenção da Kate! Ideia! Pasta de dentes? Ai, seus! Direto pro refrigerante de laranja da Louie? Hã? Louie, suas mãos! Elas tão mudando de cor! Ah, a Louie tava querendo um novo visual de qualquer maneira! Minha nossa senhorita! Você tá incrível! Ahn? Ahn? Isso definitivamente não deu muito certo! Ahn? Sobre aqueles... Óculos legais? Ahn? Olá, pirulitos! Você tá me dizendo que a Louie tem o menor pirulito? Que injusto! Mas ei! Pelo menos a Kate tá feliz! Quer dizer, olha só todos esses sabores! Oh, Louie! Não fique triste! Sim! Parece que nem tudo tá perdido! Vamos lá, amiga! Vamos fazer algo incrível! Joga aí esse refri! E... Pronto! Agora sim tem um pirulito digno da Louie! Como você fez isso? Kate! Ajuda! Ups! Hum? Louie? Ela caiu pelo chão e... Oh, cara! Ahn? Eu posso explicar? Eu acho! Oh, garotas! Sinto muito, Ri! Qual é? Não é justo! Uau! Sim! Hahaha! É de moinho-inho! Vai! Devo me preocupar! Contemplem! A maneira mais eficiente de chupar pirulito! Sim, senhora! Cara! Não precisava disso! Temos um pirulito! Hum... Hum... Ideia? Meu! Rina! Não foi legal! Rosinha nunca vai saber! Hã? O que foi? Os pirulitos! Eles compactaram! Olha! Tudo feito! Segunda rodada? Estou chegando! Rina! Esse pirulito não é seguro! Me dá! É meu! Aqui! Bom... Vamos ficar aqui o dia todo! A menos que... Rosinha quebra o pirulito! Meu! Oiê, meninas! É hora de comer! Vocês topam! Rosinha! Perdedora! Olha só isso! Balde de miojo! Não se esqueça de adicionar esse molho! Molho! Tudo bem, Rui! Boa sorte com isso! Hum... Pauzinhos! Não para os fracos de coração! E esse turbilhão? O dispositivo perfeito pra comer macarrão! Sim! Vamos lá! Temos que mandar ver! Hum... Urgh! Ela não pode aceitar isso! Solução força bruta! Quando em dúvida... Slurp, slurp! Ah... Hum... Aham! Não! Mão mal! Ai! Tudo bem! Vem aqui! Ok! Ah! E... Ela suga seu caminho pra... Como é que é? Isso foi um banho de dinheiro? Prisão? E... Localização dispensa apresentação! Uauza! Uma torre de pizza! Garota de sorte! Uau! Como que você vai comer tudo isso? Ahahah! Parece que você vai ter ajuda! E pra sua sorte, as duas estão com fome! Oh-oh! Tá começando a balançar! Uau! Se sentem! É hora de comer! Hahaha! O que vai ter agora? Isso! Nutella pra geral! Uma Nutella ainda maior pra loirinha! E a cara! Uma Nutella extra grande com uma pilha de barras de chocolate pra senhorita Mina! Quem diria que faziam nesse tamanho? Haha! Parece que seus amigos também tão com um pouco de inveja! Sim! Um pouco de Nutella é melhor do que nada de Nutella! Manda ver, ruiva! Hum? O que você tá esperando, Elsa? Sim! Espalhe bastante! Não deixe nadinha sem! Skittles! É disso que eu tô falando! Haha! Me deixa terminar! Dá uma grande mordida! Um sanduíche perfeito de Nutella com Skittles de chocolate! Sua vez a Mina! Uou! Olha só pra ela! Bem, ela tem muito o que comer! Camada após camada! Uou! Isso com certeza são 100 camadas! A camada final! Suas amigas tão com um pouco de inveja! Hum? Oh-oh! Tão bolando algo! Secadores de cabelo? Não! Tá começando a derreter! É melhor você comer mais rápido, amiga! Para! Ah não! Uma fonte de Nutella derretida! Que bagunça! Copos? Ah! Saquei! Vocês não querem desperdiçar nada! Hum! Que bebida chocolatada perfeita! E o que é melhor? Chantilly! Bebo, meninas! Parece que a Mina tem uma bagunça derretida nas mãos! 100 camadas de melancia! Irina? Espero que você tenha dominado a arte da espada! Ai-ia! Um corte perfeito! Agora é hora das colheradas! Enquanto Rina tá tomando sorvete da natureza, temos que cuidar dessa torre! De volta pra você! Hum! Oh! Honey jelly! Oh, cara! Eu gosto de onde estamos indo agora! Xuxa, xuxa, xuxa! Hum! Hum! Sim! Agora estamos fazendo ciência pra valer aqui! Misturando o doce e o saudável! E é bom! Ah! Nham! Hum! Oh! Ha ha ha! Agora pra um mimo muito especial! Delícia dourada! Vai direto pra melancia! Oh! Como mel dourado! Eu nem quero saber que tipo de mágica foi essa! Você quer jogar sujo? Agora é sério! Não! Não! Salve-se! Coma quanta melancia quanto puder! Ami 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 ami! Hum! Ah! Não! Não! Se protege! Piu-piu-piu! Você não vai querer estar na frente dessas sementes ou... É! Tchau! Um e dois e... Torre! Uhul! Uau! Rina tá certa! Ok! Vamos pegar um pouco do nosso próprio super mimo! E outra coisa! Piu-piu-piu! O que você acha disso? Uau! Bravo! Eu posso fazer isso de novo! Ok, então! Vamos dar uma chance a esses doces, cara! Nham-nham, Alicia! Um e... Um e... Um e... Um e... Um e... Um e... Nós vamos ficar aqui por um tempo, não é? Ai, minha nossa! Mais! Sempre mais de onde isso veio! Você ouve a ótima notícia! Sempre tem mais, mais, mais! Hahaha! Ahem! É, com licença! Hahaha! Falando nisso... Já chegamos, mãe! Um e... Dois... Quatro! Estamos quase lá! Uau! Já chega! Loirinha tá aqui pra apimentar a diversão! Sirva as delicinhas delícias! Uau! O que você tá fazendo aqui? Tô animada! Ah, mesmo que eu não saiba o que tá acontecendo! O que nossa amiga tá fazendo? Oh! Pra mim? Não precisava! Essa é a coisa mais legal de todas! Oh! E isso não é tudo! O toque final é um gole de refri! Hum! Isso! Coloque nos pratos e veja a mágica acontecer! Só espere... Poderes do arco-íris... Ligar! Ush! Isso sim que é incrível, hein? Dá uma olhada! Uau! Uau! E é tudo pra nós! Vamos tomar esses pratos! Skito ito ito! Você é uma delícia! Cookies! Caramba, Kate! Eu mal te vi aí atrás! Vamos explorar essa bela obra de arte! Carrie empilhou esses bebezinhos! Mas, olha só! Eles caem! Que droga! Tracy vai ter mais sorte? Vamos ver! Aham! Vai com calma agora! E só mais um pra completar a pilha! Feito! Oh, não! Ah, cara! Tem pra você, Kate! Empilha, empilha, empilha! Até o céu! Uau! Ela conseguiu! Você me surpreende! Quer dizer, que baita equilíbrio! Você vai tentar colocar mais um? Você vai precisar de uma cadeira! Ela consegue! Surpreendente! Para o céu! Ah! Ah! Kate! Prazer em ter te conhecido! Oh, aí tá você! Como foi o seu voo? Você tá bem? Ai, ainda bem! Agora o que é isso? Gulosimas deliciosas! Um saco gigante pra senhorita Tracy! Maravilha! Isso vai durar pra todos sempre! Kate não teve muita sorte! E a Carrie, bem, poderia ser pior! Hum! Vamos mandar ver? Acho que vamos! Vai em frente! Hum! Ah! Gummy gigante! Isso é realmente algo especial, amiga! Hum, sabor cereja! Sabor cereja! Kate, não fique triste! Eles com certeza são mini! Hum! Mas caras são gostosos! Ah, quer saber? Ah! Trace tem dois, não só um! Dois ursos gigantes! É isso aí! Senhor urso! Ele tá aqui pra recuperar seus primos de goma! Corre! Bem, isso foi fácil! Hahaha! Agora vamos trabalhar nesses primos! Hahaha! Um prato vazio? Pras três meninas? Algo não tá certo! Pensando bem, isso é incrível! Uma chuva de chips! Sem queixas da Carrie! Que legal! Quer dividir sua montanha de batata? Tão crocante! É a vez da Kate! Vamos! Sim! Surpreendente! Só é bem menos que a pilha da Carrie! Poxa! Agora a Tracy! Uma única batatinha! Qual é? Isso é uma piada? Ideia! Ela coloca a batatinha em um olho! E o que agora? Meninas! Ai, ai, garotas! Ouvi dizer que vocês tão comendo chips, hã? Kate decide ajudar essa pirata construindo uma engenhoca de batatinha secreta! Espere e verá! Esse é um super plano! Parece que precisamos de mais uma! Oh! Obrigada! Confie na Kate nessa aqui! Tudo pronto! E agora, vamos começar! Laço! Carrie tá presa pelas batatinhas! Sim! Isso significa que vocês podem entrar e comer os seus crocantes! Ponto! Trabalho maravilhoso, amiga! Desfrutem do seu petisco crocante! Preparados? Pop-its! Hip-hip! Urra! Muita diversão! Tão relaxante! E o Danny tem um monte deles! Mas não a Rina! Só um duplo! Da hora! O que você tem nunca vai se comparar ao do Danny! Ai, por onde começar? Ah! Pega um verde! Legal! Prontas pra fazer isso, meninas? Sim! Carrie prepara o pop e pega um pouco de chocolate! Isso deve ser muito interessante! Elas tão derretendo o doce no pop-it! Mas por quê? Espera! Você vai querer ver isso! O choco solidifica! E sabe qual é o próximo passo? Abre! Chocolate de arco-íris! Danny quer um pouco! Só por uma troca! Danny concorda! Agora as meninas podem dividir a pilha do D no meio! Vai nessa! Eu sei que você quer! Que time dos sonhos! Todo mundo tá feliz! Pop-its e chocolate! Oh, pera! Você ainda não viu nada! Um vestido pop-it? Que legal! Você é uma gênia da moda, Carrie! Fantástico! A Rina também tá! Eita, você tá com inveja da nossa roupa de arco-íris? Ele tá! E ele vai tentar também! Lá vai ele! Minecraft, pessoal! Abram! Oh, yeah! Chiclete delícia! Rina mandou bem! E dê! Ele tem um extra bom! Tão doce! Sinto muito! Mas ei, o trio tá feliz com os doces que tem! Eu também ficaria! Muito delícia! Carrie? O que você tá fazendo? Torre legal! Uou! Não creio! Cubo gigante de chiclete delícia! Danny, experimente! Essa vai ser a maior bola do mundo! Pronto pra enfrentar esse grandão? Nossa! Você comeu tudo? Aí vem! Uou! Cuidado! Sua falta de noção espacial é assustadora! Ok, vocês três estão prontos! Meu Deus! Não diria que esses são bolos! Essas são verdadeiras obras de arte! Até a coisinha do Danny é chique! Vindo! E o gosto melhor ainda! Ah, sim! Oh, Danny! Não faça cara feia! Bem, se esse chapéu bobo te faz sentir melhor... Tenho a sensação de que não vamos só usar o chapéu! Vamos fazer mágica! Vai lá! A mão do Danny alcança a tampa mágica e... Me dá! Me dá! Me dá! Quem achou ficou! O bolo é dele agora! E tudo que a Carrie ganha é esse chapéu! Pega! Esquisito! Olá! Mistério! Mão! Carrie! Chop! Au! Lição aprendida! Não coloque suas mãos onde não pertencem! A menos, é claro, que você saiba que tem um bolo do outro lado! Ah, 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 ah! Comida? Fritas! Isso! E Carrie tem a maior pilha de todas! Não muito pra Jessie! Ah, bem! Divirtam-se! Hum, hum, hum! Já acabou? Que mancada! Carrie não vai ter esse problema tão cedo! Essas duas podem mandar ver o quanto quiserem! Hum, tão, tão bom! Um pouco mais agora! Como é que é? Três porções de batatas fritas acabaram? Puxa vida! Por que você tá olhando pra mim? Ah! Carrie começou a colocar as batatinhas na cabeça! Hã? Perdoe-me, princesa fritas! Hum, ideia! Fritura man tá aqui! Oh, Carrie, princesa da fritura! Tô aqui pelas suas gostosuras! Ah, Boo! Que susto! E sim, dona fritura, você pode ficar com a coroa! Por favor, deixe-nos em paz! O que você quiser! Agora que Carrie se foi, A identidade da fritura é revelada! Vamos lá! Poderia ser outra pessoa! Ai, Jessie! Pode vir! Cupcakes! Você já sabe o que achamos desse bolinho incrível! A mina deu azar! Isso com certeza! E Jessie? Ela tem uma torre! Hum! Aproveitem, senhoritas! Eles parecem deliciosamente deliciosos! Não! Ideia! Um estilingue? Você realmente vai desperdiçar seu cupcake com... Por favor, seja no alvo! E vai no exato oposto! Até atingir a super torre da Jessie! Tá totalmente arruinada! Ah, mina! Que loucada! Como você pode deixar nossa amiga tão triste? Minha nossa! Hora da vingança! Carrie pega a torre! Vamos ver aqui... Eu me pergunto o que ela vai fazer! Quase lá! Vire essa carranca de cabeça pra baixo, Jessie! Cupcake gigante de arco-íris! Tudo pra você, doce menina! Carrie, você é um anjo! Aproveite! Ai, tão doce! Obrigada, obrigada, obrigada! Ótimo trabalho! Queremos lanches! Franguinho! Não muito pra Jessie! Uma única alzinha! Tá bem! É o melhor que pode ser! Carrie também não tem muito! Ai, tão yum! A mina, porém, já é uma outra história! Tem tanta coisa pra comer! Yes, baby! Jessie acabou! E agora? Hora do drone, baby! Não me decepcione, droninho! Vai com calma! Operação Ladrão de Frango, começar! Ela realmente conseguiu! Jessie, você é um talento! Aposto que você tem muita sorte na máquina de garras! Vamos de novo! Vai nessa! Não é como se a mina fosse notar! Quer dizer, ela tem centenas de frangos! Isso! Parece que a rota foi interceptada por outra garota faminta! Quê? O Nuggy foi... Mordido? Tenta de novo! Mas dessa vez, algo mais deu errado! A mina percebeu as brincadeiras! Tudo bem! Ela vai morder! Tecnicamente, a camiseta da Carrie vai! Hã? Me coloca no chão! Ei, Kerr! Como tá o tempo aí? Me manda um cartão postal! A mina sugere uma troca! Frango por aquele controle? Sim, por favor! Tudo fica bem quando termina bem! Bem, exceto pela nossa ladrazinha de frango! Bem-vinda de volta, pequenina! Como foi o seu voo? Ai, pera! Ei, senhoritas! Prontas? É hora do waffle! Carrie mega sortuda! E pra Jill! Só um waffle? Mas qual é desses círculos? A Julie sabe! Coloque sua guloseima e puxe essa corda! Geleia rosa gostosa! Ai, tão perfeito! Carrie, você tem que tentar isso! Ela vai! E puxe! Uh! Essa doçura de chocolate é outra história! Tô ficando com água na boca! Perfeito! Sinto muito, Jay! Vamos dar uma olhada no roxinho! Vai! Pó cintilante azul? Ai, da hora! Toma essa, Carrie! Ah! Cuidado! Agora essa é uma batalha completa dos xaropes! E gummies? Julie, é melhor você subir o nível do seu jogo! E agora, quem receberá a última guloseima dourada? Ah! É meu! Não! Você vai ver! Na verdade, quer saber? Carrie oferece a Jay um docinho! Você quer? Vai pegar! Tchau, tchau! O ouro é todo dela! Hum! Gosma! Tudo isso por uma meleca! Ah, cara! Julie! Isso foi coisa sua! Sacanagem das grandes! Agora o negócio tá sério! Sua! Sua! Melecona! Uma mega pilha de donuts! Que animal! Jules concorda! O dela é tão não impressionante! Droga! Gire a roda da fortuna! Não acredito! Julie primeiro! Gira, gira! Vamos ver! Cebolas! Cebolas! Ah, como se esse dia não pudesse ficar pior! Ah, tá bom! Um desafio é um desafio! Ih, pobre Juju! É a vez da Carrie! O que ela tirou? Marshmallows! Golaço! A sorte dessa garota é impressionante! Sério! Da hora demais! Jane, vai de novo! Por favor, seja bom! Meias? Ai, tadinha! A não ser que... O que ela vai fazer com essas meias fedorentas? E você não vai acreditar no que a Carrie tirou! Isso mesmo! Molho de chocolate! Julie, nem olha, amiga! Oh, senhorita Carrie! Parece tão bom! Hum! Jane, última rodada! Por favor! Troca? Troca de bolos? Ha! Uh, parece que o jogo virou! Mas Carrie não vai desistir tão facilmente! Uh! Você vai se arrepender! Ah! O que é isso? Alguém não tá cumprindo as regras do desafio? De jeito nenhum! Você vem comigo, senhorita! Não! Tchau, tchau, Carrie! Olá, Megabolo! Bom trabalho, Jules! Aproveite! Uh, tão gostoso! Minha nossa! Montanha de sorvete! Tô pronta pra fazer uma caminhada aí! Ha! E pra Julie? Ai, é tão pequenininho! Pobre Jules! Carrie se deu muito bem, hein? E saca só! É hora de... Sim, sim, sim! Sanduíche de chocolate com sorvete! Aposto que nunca comeu nada tão doce antes, huh? Aproveite! Brrrr! Congelamento de cérebro! Ah, mas isso não vai impedir nossa amiga por muito tempo! Vamos de novo, de novo, de novo! Tão gostoso! Ah! Nham, nham! Mua! Beijo do chefe! Mua! Ah, 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 ah! Julie, teve uma ideia? Soltou de ouvidos! Etapa 1 Derreta seu chocolate! Okidoki! Tem mais de onde esse veio? Ok, entendi! O que agora? Só espere pra ver! Tantas cores! Da hora! Pegue seu pirulito e xuxi! Obtenha suas camadas agradáveis e suaves! Bingo! Isso parece delicioso, Jules! Gira, gira! Uou! Hã? Tão frio! Julie! Ela tá congelada! O que significa? Só tem uma maneira de recuperar ela! Cubra ela com chocolate quente! Ai, minha Nossa Senhora! Bem-vinda de volta, mocinha! Sinto muito por essa bagunça! Mó, mó, mó! Que vergonha! Preparem-se! Caracoles! Hailey tem uma super pilha! Tudo que a Betty tem são algumas barras de chocolate michurucas! Isso não é justo! Torre de arco-íris de diversão! Hum, hum, hum! Manda ver, amiga! Hã? Ela tá fazendo algo! O que será? Ah, sim! Quase! Ah! Uou! Toc, toc! Ah, ha, 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 ha! Quem é? Eu não sei, mas você não vai entrar no meu castelo de doces! Ha! Nossa garota serve o doce! Que doce docinho! Ah! Uou! Ah, ha, ha, ha! Uh! Tchop! Doce crocante! No! Betty conseguiu! Uma bandeja! Agora coloca os chocolates aí! Vai com calma! Você conseguiu! Ah, 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 ah! Mais um? Me dá isso! Parede abaixo! Ah, não! Sinto muito, Hailey! Ha, ha! O quê? Oh, Betty! Que bagunça você fez! Espero que tenha valido a pena! E pela aparência desses ingredientes, super vai! Empilhe essas delícias! Uh! Ah! Agora tá tudo pronto! Vamos cozinhar! É hora de colocar tudo no forno! Confiei no processo! Parece pronto pra mim! Hum! Isso tem um cheiro incrível! Vamos deixar a Rosinha com inveja? Acho que sim! Oh, Hailey! Olha o que a Betty tem! Muito da hora, né? Super! Aproveite, amiga! Hum! Nome, nom! É hora da limpeza! Uau! O cheiro tá bom! Um cachorro quente pra Dona Mary! Yum! Ketchup! Hum! Yum! E maionese! Perfeição! Dá uma baita mordida! Uma pirâmide de cachorros quentes! Amiga, como você vai comer isso tudo? Posso comer um pouco de ketchup e maionese? Ha, ha! Empilhe aquele ketchup! Hum! Não se esqueça da maionese! Hora de comer! Um, dois... Três em uma mão! Ha! Quatro no total! Yum! Tão inteligente! Comer mais rápido, não mais forte! Sempre falo! Três pra você, Amina! Oh-oh! Ela tem algo na manga! Isso é um balão? Claro que é! Ah, com a forma de um cachorro quente? O que você tá fazendo? Não se esqueça do pão pro seu cachorro! Aqui está, Elsa! Que boa amiga você é! Sim, não tá completo sem todos os acompanhamentos! Sim! Pop! Maionese e ketchup por todo lado! E na sua cara também! Foi mal! Waffles! Yum! Belo prato de waffles belgas coloridos, Mary! Elsa pegou o pequeno! E a pobre Amina, só um! Ah, bem! Não dá pra ganhar todas! Tenho uma ideia! Olha só esse app! Produz coberturas magicamente! Tão legal! Olha, morango! Pobres meninas! Isso! Experimenta outra coisa ruiva! Uauza! Oreos! Olha só ela mandando ver! Coberturas tão caindo magicamente do celular! Todas as melhores coberturas de doces! Oh-oh! Suas amigas tão ficando com inveja! E Dona Mary não para! Mais e mais! Hum... Uau! Tantos waffles e tantas coberturas! Sério! Preciso desse app agora! Nenhuma cobertura ruim! Ops! Roubado! Não se preocupe, amiga! Você tem muito o que comer! Yum! Mal posso esperar pra ver o que vocês vão escolher! Não! Não para aí! Yuck! Peixe! Pobre a mina! Tenta de novo! Não! Mais peixes! Mais e mais e mais peixes! Não vai parar! Tá caindo do céu! Yuck! Acho que perdi o apetite! Além disso, é fedorento! Deliciosos arco-íris! Só o melhor pras nossas meninas! Ah! Torre de doces! Que sorte! Kate definitivamente tem o doce mais legal de todos! Pode crer! Manda ver! Delicioso! Nom nom! Muito legal, né? Sim! Vocês duas deveriam tentar! Carrie tá nessa! Uhul! Ela coloca sua refeição colorida num prato! E divide com base na cor! Fantástico! Continue assim! Tão satisfatório! Vamos! Dê uma mordida! Você merece! Kate, eu sei que é legal, mas é hora de desmontar essa super torre! Ela despeja direto na mesa! E agora um pouco de ação! Vai em frente! Panquecas doces! Ai, sim! Todo tipo de cor brilhante! Pegue e enrola! Oh! Tô sem palavras! Uau! Você nunca viu nada parecido com isso antes! Uma flor doce! Muito bonita! Você é incrível, Kate! E com certeza vocês duas podem dar uma mordida! Você é a melhor! Uma verdadeira artista! Hora da melancia, senhoritas! Ah, sim! O lanche perfeito pro verão! Bem, isso foi fácil! A parte de cima saiu facinho! Agora peguem essas colheres e vamos cavar! Hum! Tão crocante! Suculento! Divertido! Ah, Kate! Por que você não se junta a nós? Vai lá! Pega uma colher! Colher gigante! Oh, jovem! Agora tá sério! Isso é incrível! Elas tão realmente limpando esse bonitão! Mas é difícil competir com aquela colher grande! Ih! Mais! Tracy conseguiu! Que tal a gente encher de refri? Aí sim! Eu gosto de onde isso tá indo! Incrível, né? Não seja tímida! Quanto mais melhor! E agora nós vamos decorar esse super refrigerante! Ai sim! Você sabe qual doce deixa tudo melhor? Todos! Hum! Hum! Esses estmelos vão cair perfeitamente! Pode servir! Uau! O que você acha? Incrível, né? Mentos? Eu não tenho tanta certeza! Kate, não! Kate! Desastre em 3, 2, 1, 1... Tentamos te avisar, Kate Cat! Os efeitos do refri em Mentos... Bem, a bagunça fala por si só! Muito bem, senhorita! Grrr! Santa pilha de bolo! Mark pegou o pequeno! Pá, pá! Ha! Boa, engraçadinho! A vela apagou! Aproveite o seu bolinho! Nom, nom! Val! Como você vai fazer isso? E a segunda pergunta? Precisa de ajuda! Hum! 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 Incrível! Boa sorte! Val! Você acabou de... Ela não teria! Sua barriga tá bem? Ok, Elsa! Apague sua vela! Vai! Não tá indo! Vamos, vamos! Nada vai apagar essa vela! E a Elsa tá ficando frustrada! Vamos! Ah! Elsa, não! Você tá brincando? Tem que ter uma maneira! Você ouviu isso? Pera um pouco! Ah, não! É uma bomba! Apaga isso! Rápido! Antes que alguém se machuque! Um relógio? Quê? Qual é? Bom dia, Elsa! Foi tudo um sonho! Sua vela funciona! Tudo fica bem quando termina bem! Aproveitem vocês três! Ainda bem que acabou! Pode crer! Olha aquela pilha de coca! Elsa, você também tem uma! Yum, yum! Ic! Ah, Tracy tem uma garrafinha! Hum! Carrie, por outro lado, tem refri a dar com pau! Comece do topo e vai descendo! Acho que essa é uma boa estratégia! De acordo! Aproveite, amiga! Tão gostoso! E refrescante! O primeiro já foi! Muito mais ainda! Ao que parece, não é um problema pra nossa amante de refris! Isso é loucura! Esse baque de cafeína vai ser dureza! Enquanto a Elsa tá distraída, Tracy pega seu refri pra agitar um pouco esse dia! E agora, nós esperamos! Isso vai ser uma doideira! Olha a bomba! Elsa! Tracy! Obrigada por escolher a companhia aérea, Coca! Chegamos ao nosso destino! Ai, pobre Elsa! Que bagunça! Amigas, o que tá rolando? Tracy! Tem um único doce pra nossa amiga! Mas muito pra Elsa e pra Carrie! Principalmente pra Elsa! Tão gostoso! Carrie, vai nessa! Experimente alguns! Esses tem amendoim neles! Favoritos! Um copo? Pros chocolates, claro! Boa ideia! Pode servir! Isso com certeza parece delicioso! Eu que o diga! Mais, mais! Tão saboroso! Isso, isso! Quase no topo! Agora, bora beber! Vai com calma! Que doideira! Pobre T! Hã? Esquece tudo que eu acabei de dizer! Tê sortuda! Sorte ao máximo! Isso é tão legal! Você consegue chegar no topo? É de tamanho humano! Maior até! Nossa! Imagino que não seja uma tarefa fácil de carregar! Experimente! Nossa! Isso é bom! Aí sim! Ideia! Elsa arranca o doce das mãos da Tê! E agora bombeie! Adeus! Ai, cara! Preparada? Seu doce gigante explode em milhares de pedacinhos minúsculos! Tão legal! Todo mundo sente o gosto! Obrigada, senhorita E! Ei, pessoal! É hora do bolo! Coisa boa, hein? Aí sim! Aposto que vamos precisar decorar com alguma coisa! E puxe! E aí vem as guloseimas! Como esperado! Maravilha! Eu não acho que a Haley poderia pedir um docinho melhor! Agora, Tony! Puxa! Pimentas vermelhas picantes? Nossa! Elas são tão picantes que foram proibidas em alguns países! Mas acho que o Tony tá pronto pro desafio! Ele consegue lidar com o calor? Estamos prestes a descobrir! Ok! Ai, Mia! Kate! Ah! Tony! Ih! Ai, cara! As coisas ficaram sérias! Tails, ajuda! Deixa comigo! Tego! Uf! Obrigado! Eu acho! E aí? Preparem-se! Haley! Você se deu bem aí! Um Tony por outro lado! Um único bolinho! Vamos por cobertura nesses filhotes de arco-íris! Carregue no granulado! E não se esqueça do chocolate! Ei! Essa explosão de sabor tá prestes a explodir suas cabeças, pessoal! Vai! Bam! Boa! Tão lindo! Eu poderia chorar! Vamos cuidar do resto agora! Eu gosto dessa ideia! Boom! Bam! Pow! Haley! Você é uma fera! Parece perfeito! Impecavelmente delicioso, é claro! Torre de panqueca de chocolate! Aí sim! Mais! Mais! Ok, Tony! Vamos decorar a sua coisinha! Urgh! Se pelo menos fosse maior... Urgh! Que saco! Pegue todo aquele chocolate, embrulhe isso e aproveite! Hum! Nada mal! Mas poderia ser muito melhor! Ah! Haley! Meu! Ei, mano! Que grosseria! Ai, cara! O Tony não vai parar por nada! Vaza! Essa garota não tem um minuto de paz! Uah! Tony! Tá bom! Você vai ver! Onde ele tá? Assim! Bam! Explosão de sabores! Boa! Ha! E parece que todos estão felizes! Ha ha ha! Agora pega aquele bolo! Ai, sim! Muito bem, pessoal! Hum! Granulado gostoso! Vocês dois! Vamos comer um doce! Golaço! Bem, pro Tony, pelo menos! Hailey só ganhou uma única barrinha! Isso não é justo! Urgh! Ah, bem! Vai ser gostoso de qualquer maneira! Tony! Sua recompensa é definitivamente mais emocionante do que a da Rosinha! Ele pode comer dois de cada vez! Que sacana! Ha! Au! Cara, qual é o problema? Esses doces com certeza não fazem bem pros dentes! Hey, eu ajuda! Doutora Hailey tá aqui! Ah! Que? Dentista do mal? Tony! Vamos, seu bebezão! Seja corajoso! Ele vai dar um jeito em você! Confie em nós! E aqui tá o que aconteceu dentro da boca do amigão! A pasta de dentes vence! Se sente melhor? Esse doce é todo seu! Acho que o Tony nem quer olhar pra outro doce! Bem merecido, Hayes! Aproveite! Ei, pessoal! Da hora! Sandubas delícia! Mas espera! Pra que servem esses botões? Aperta! E simples assim! Outra camada é adicionada! Da hora! Continue! Yum, yum, yummy! Aproveite, Mark! As meninas têm uma ideia! Belezura! Elas giram o botão e... Aperta! O Sandubo encolhe! Ah, não! E as meninas roubam as camadas do Mark! Sinto muito, mano! Mais sorte da próxima vez! Uh, isso parece bom! Acho que é quase hora do almoço pra mim também! Hum, aproveitem, pessoal! Olha só pra isso! Camadas e camadas de panqueca! Bem pra alguns dos nossos amigos, pelo menos! Mark tem a maior filha de todas! E pra Val, só uma! A máquina de xarope! Manda bala! Só isso? Essa coisa tá quebrada? Não, Val! Você só tem uma sorte horrível! Elsa, sua vez agora! Beleza! Aí sim! Delícia de geleia de doce de morango! Ai, Elsa, isso é incrível! Aproveite! Mark, sua vez! Garotas, ideia? Sim! Elsa move a máquina sobre o Mark! Ele fica super melado! Vocês são hilárias! Sinto muito, Mark! Ah, cara! Chantilly também? Dureza! Vamos pegar algumas toalhas pra você, ok? Quando isso vai acabar? Minhas pantecas! Ai, tadinho do Mark! Uau! Olha pra isso! Val tem um único docinho! Tão injusto! Mas olha! Nossos outros amigos têm tantos docinhos de arco-íris! Elsa teve sorte! Manda pra dentro! Tão gostoso! Val queria que fosse ela! Quer dizer, olha só todos aqueles sabores diferentes! Delícia! Ah, bem na medida! Você ainda não viu nada! Diz o Mark! Sua tigela tá cheia até o talo com doces saborosos! Tão legal! Cara, eu me sinto mal pela Val! Ideia! Soltou de ouvidos! O que você tá fazendo com o papel? Ah, não! Deu evacuar! Explosão doce! Ah! Incrível! Traval! Acho que não vou conseguir ouvir pelo meu ouvido direito por alguns dias! Pizza! Ai, cara! Tão gostoso! E pra Lowny, uma única pizza! Oh, cara! Que triste! Agora, Danny, como vamos passar por toda essa coisa coisada? Ah, sim! Om nom nom! Boa! Enrola tudo! E agora, bora comer! Tão bom! Ei, Danny! Relaxa! Tão bom! Te achei! Ah! Assopra! Grudou! Grudou! Danny, você tem um... Ah! Ah! Bom trabalho, senhorita Lowny! Zumbi peperoni! Parece que todo mundo quer provar! Ah, não! Lowny, o que você fez? Danny! Eu vou... Eu vou passar mal! O que vocês fizeram com o Danny? Você tá vivo? Jogando a carta de voltar do Uno! Agora, de volta a essa pizza! Pegamos ela direitinho! Waffles! Sinto muito, Dan! Lowny tem a super pilha de hoje! Ah, é! Oh, cara! Sim! Parece que Danny tem um plano! Despeje o chocolate delicioso! Aí sim! Agora, Shmallows! Doce super fofo! Mas não vai se comparar com a deliciosa pilha de waffles da Lowny! Ela tem muito com o que trabalhar, isso é fato! Hum! Marshes? Isso! Além disso, doces de arco-íris! Ai, pobre Danny! Não tem como ele competir com tudo isso! É incrível! Ah! Dá uma olhada, amigão! Agora, meus amigos, é a tão aguardada hora do sabor! Yummy! Danny, aproveite! Parece que os nossos amigos estão felizes! Até... Bem, até o Danny ver o lanchinho da amiga! Uou! Não se preocupe! Vai, bichinho, vai! Ah! Não, não! Vaza! Sai, sai, sai! Ai, minha nossa! Eu acho que você tá bem, Lows! Perum pouco! Danny! Mas não se preocupe! A Lowny com certeza vai se vingar! Ah! 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 Danny? Ah! Minha moça! O que nós fazemos? Tubo pop pro resgate! A sobra! Bem-vindo de volta, amigo! Oh! São bolas de gelatina? Oh, sim! São sim! E a Lowny tem um monte! Hum! Já a Kate nem tanto! Qual você vai escolher? Uva? Um sabor clássico! Da hora! Kate, pense! Ok! O que essa garota tá planejando? Espera um segundo! Essa é uma máquina de algodão doce! Tudo que você tem que fazer é espremer o sabor! O resto é moleza! Oh, sim! Vai, Kate, vai! Aí está, pessoal! Toda essa fofura em um único doce! Essa garota é uma mestre no trabalho, sério! Lowny, olha só! Hã? Oh, sim! Ideia número dois! Pegue um copo d'água e prepare-se pra fazer o shake mais legal de todos os tempos! Uou! A mudança é quase instantânea! Adicione chantilly também! Ai, minha nossa! Você tá me deixando com inveja! Agora, toma um gole! Louie também gosta do que vê! Me dá isso! Oh, yeah! Vamos começar essa festa! Ela tá usando todos os doces de uma vez! E agora, vamos ver como ficou! Vai! Ah, cara! Você estava sobrecarregado! Louie! Essa garota tá sendo transformada em uma teia de doces fofos e nuvensinhas! E a Kate é a nossa aranha atrevida! Ha! Sinto muito, Louie! Xis! Obrigada por assistir, galera! É oficialmente hora dos erros de gravação! Sim! Eu sempre caio na risada! Comente abaixo qual parte te fez rir mais! Novos vídeos saem o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Ok, pessoal! Até a próxima! Assinado? A galera mais maluca do planeta! Hahaha!